Salve galera, beleza? Bom, esse vídeo é mais pra informar, tá? Eu tô querendo platinar o Hogwarts Legacy e tá tendo uma missão que eu tô tendo muita dificuldade, que eu acredito que muita gente também que quer platinar o jogo tá tendo, que é sobre essa missão aqui ó, pegue a bolacha. Que é uma missão que você tem que entrar lá num acampamento de bruxos das trevas, aí tu derrota todo mundo, e no final você tem que abrir uma cela pra salvar o bezerro apaixonado. Só que aqui acontece um detalhe, eu marquei a missão, tudo bem, vou pra lá, tô aqui. Aí quando chega aqui, essa cela não abre de jeito nenhum, eu tentei de tudo, eu tentei todas as magias, eu perdi um tempão aqui galera, e taquei tudo de magia que tinha, tentei tacar até a ração, a mala, nada funciona. Então, eu vou dizer pra vocês, não fica tentando quebrar a cabeça aqui, porque pelo que eu pesquisei, é um bug mesmo, eles vão ter que corrigir isso, bastante gente tá tendo esse problema. Alguns falaram que é porque você passou aqui antes e tentou abrir a cela antes da missão, não sei se é por causa disso, até porque eu não me lembro se eu tinha passado aqui antes da missão, mas provavelmente sim, porque quando eu tava fazendo as missões de Merlin, eu tava passando pelo mapa todo, então acredito que eu tenha tentado abrir isso aqui antes da missão, mas não sei se é por causa disso. E pelo que eu vi também, é bastante gente que tá tendo esse problema mesmo, e isso aí agora tem que esperar eles resolverem num patch de atualização, tá? Então, o que eu digo pra vocês é, nem perde tempo nisso aqui, se você viu que fez a missão, não conseguiu abrir, abandona, não tenta nada, porque realmente não dá. Tá galera, se você tá tendo esse mesmo problema aí, deixe seu comentário, assim que resolver, que eu ver que concluiu essa missão aqui, provavelmente vai faltar só essa missão aqui pro 100% do jogo, eu posto aqui pra vocês, tá? Salve galera, valeu! Tchau!